Boa noite senhoras e senhores, humildemente bem-vindos a mais um episódio de Fallout 3, sim um tão gostoso, aproveitar pra salvar o game logo no começo, porque como eu tenho certeza que vai dar bosta, se eu ficar mantendo apenas quicksave, né, conforme você vai salvando, você vai apagando os anteriores, pode ser que eu queira voltar um ponto ou outro, né, porque sempre dá alguma coisa que você não queria que desse, então é bom salvar desse jeito, é aqui que abre, tomar cuidado pra não programar ela pra explodir um pedaço da cabeça do nosso personagem, antes que você peça, tinha essa opção ali, claro que tinha, na vida do nosso querido Papa Rabos aí é uma vida muito difícil, né, esse tipo de coisa é normal de acontecer, um pouquinho de sorte que eu não tô nem acreditando, talvez esse drone vá nos ajudar, então quando você tem sorte em Fallout, quer dizer que vem merda, mano, vem, eu ia falar vem chumbo grosso, mas fica meio polêmico, é alguma bosta gigantesca por aí, e eu coletei uma arma a mais, vocês tão vendo, é o 176, 170, negócio de brom, negócio bom pra perder um tempo é essa porra aí, dois ou três dias sem gravar vídeo, porque o povo, é o mesmo problema de sempre, o povo aqui não quer saber de fazer silêncio, não, e ainda se eles estivessem vendo algo legal, né, pô, tão ouvindo uma música da hora, qualquer coisa assim, isso tá atrapalhando, não, é Fazenda, pô, tá vendo Fazenda, tem que botar Fazenda no último volume, e isso aí meus amigos, senhoras e senhores, é de fuder, você quer ter uma sensação de frustração sem limites? É você ter um canal e você não conseguir gravar, porque, por que que eu vou descartar nessa bosta aqui? Porque o povo quer ver Fazenda, não vou nem falar nada, aí deixa quieto, perder mais um tempo pra conseguir descobrir o que que eu vou descartar, cara, aí 247 no rifle, mano, ô, tristeza descartar um rifle desse, mas se eu não fizer isso eu não avanço, o drone vai nos ajudar, opa, esse é o primeiro, a primeira vítima do episódio, pessoal, primeira vítima, então esse foi o motivo de não ter vídeo, não é de puta, agora ele me detectou, eu vi que mudou lá o status, se ele morrer foi um, é, foi crítico também, mas que ele tinha me detectado, ele tinha, ali é aquela, é a porta que tava travada da, que eu passei agora há pouco, então não teve putaria, ele não gravou, porque ele tava coçando o cu, né, tava muito preocupado, muito preocupado, muito ocupado e não deu pra gravar, não, teve motivo, bem na verdade, e eu não fico mais esquentando a cabeça, se der pra gravar eu gravo, se não der eu vou treinar, comecei depois de um tempo aí com alguns treinamentos, né, musculação o caralho é 4, e falar um negócio pra vocês, é muito, cadê, não que eu tô igual o Bane, quer dizer, eu queria ficar igual o Bane do Batman, o Bane é foda, é, não que eu esteja foda, né, mas eu tô tentando, mas é muito legal você olhar assim, ver que você desenvolveu alguma coisa, né, pô, tô ficando fortinho, eu sempre fui uma pessoa muito magra, quando tá esse puto, então se você tá procurando alguma coisa pra fazer, não sabe o que, e eu não tô pagando, ah, tem um drone ali atrás, eu não tô pagando academia não, tô fazendo tudo em casa, dá pra fazer com as coisas que você tem em casa, bem na verdade, então se você tá procurando alguma coisa pra se ocupar, e se você gosta, hum, vai dar, nossa, se escolhe, nossa, se acerta, vamos drone, até o meu drone é retarda, tô no ganho nem XP, mano, tem um desses ETCs Stades aqui, fui chamar o drone, porque é o seguinte, vocês viram o que aconteceu, apareceu o drone inimigo, quase arrancou a cabeça do nosso personagem, o meu drone, totalmente mais lento, então foi até uma maneira pesada de chamar o drone, foi mal, pessoal, chamar o drone de retardado foi meio pesado, perdão, não era a minha intenção, ele meio lerdo, entendeu, pra ele sacar, até nisso, até nisso, não, devia, agora ele me detectou essa bosta, eu devia ter falado que, ele tava distraído, o drone tava distraído, vocês viram que ele tava lá, de boa, eu tô vindo pra cá, os inimigos estão aqui, ele tava lá, tranquilamente, isso aqui eu acho que eu posso matar, mas o outro que tá vindo ali brilhando, se liga, eu não consigo matar quase de jeito nenhum, não, 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 calma aí cara, calma aí, calma aí, tava demorando, ó, pra ajudar a jogar a arma na cabeça do personagem, tá bom, viu, tô entendendo, filme tá triste hoje, essa é a quarta tentativa, vamos ver se eu vou conseguir fazer algo que preste, vou até recuperar, porque o cara tá matando numa rebocada só, ai, 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 se liga, a destreza, a destreza, eu posso usar o VAT também, sofrendo à toa, porque que é, acho que ele errou, ele errou o primeiro, na verdade eu não prestei atenção, mas acho que o primeiro tiro ali não pegou, agora vai acabar o VAT, eu duvido que eu vou conseguir acertar, ainda bem que a inteligência artificial desse jogo é uma bosta, pra não falar, não é um teletransporter, cara, é pra fazer um loot aí, porque se a inteligência artificial desse jogo fosse um pouquinho melhor, eu quero ver o Fallout 4, o que eu vou rir, o povo se fudendo com uma inteligência artificial, que dizem eles, que foi melhorada, dizem eles, os desenvolvedores, nossa, eu vou rir demais, eu vou rir demais, e quando eu puder jogar daqui, não sei lá, 5 anos, pelo andar da carruagem, vamos ver o que vai acontecer, por enquanto vamos nos focar no Fallout 3, depois o New Vegas, que nós vamos fazer o nosso querido boxeador, e o puta, vai ser um negócio fudido de fazer, cara, tem um inimigo vindo lá, 18 metros de altura, largo, que você vai ter que matar ali, com a luva de boca, que você tá ciente disso, eu tô ciente disso, e aí, vocês estão ligados, essa é uma série do mínimo interessante, olha lá o drone do caralho ali, o meu drone, porra, representou, não vou falar mais dele não, eu ia comentar, porra, ah, eu oletei essa porra, interessante como as coisas funcionam, o drone dos inimigos funciona rápido, aí o meu drone é meio lerdo, inclusive eu chamei ele de retardado, mas eu fiquei com a consciência pesada, eu acho que é uma palavra muito, muito, não tem porquê ser tão assim, sabe, enfim, podia até tentar trocar, não digo que isso vai melhorar a performance, mas, era só pra ele recuperar a vida, se ele não tivesse recuperado, pelo que eu vi, existem 25 logs, e porra, foi essa, tem um ET ali, olha só, agora assim tá funcionando direito, 28% é fome, aê, vocês viram onde ele atirou, independente da chance, como é que atira lá em cima, não tá vendo o cara, assim eu consigo, quer dizer, a chance parece ser maior, agora eu tô acertando, vocês podem ver que o project vai pra aqui, vai pra lá, e vai meio longe, 45%, eu duvido que eu vou acertar um, acertou, quando tem esse slow motion aí, a câmera foca no teu tiro, quer dizer que acertou, mais um, ia ficar meio puto, se eu não ganhei as XP, sabe, não adianta nada, não é, ser trabalhador, não adianta nada, você ter uma certa facilidade, mas acabar não, pô, não morreu, não ganhando a XP, vai ver, o drone acaba matando, ganhando todo a XP pra ele, quer dizer, na verdade, como ele não ganha a XP, essa XP então seria perdida, vocês entenderam, né, porra, deixa eu ver se tem algo pra coletar, não deve ter bosta nenhuma também, não sei porque que eu insisto, eu acho que eu comecei a falar do negócio de log, não, não terminei, então existem 25 logs, é tipo uma missão secundária, coletar todos, só que, você só ganha troféu, é só isso que você quer, você não vai ganhar XP nem nada, então, o negócio é o seguinte, defequei e andei pra isso, não vou coletar nada, quer dizer, que susto, mano, acho que o drone mata, olha lá, se ligou, olha a destreza do drone, ele mirou na parede, se lascaram, nojo de ver isso aí, então, o meu mouse tá incrível, se ligar, uma máquina de, de abdução, se aperta o botão, eles abduzem uma vaca, agora voltou, se apertar de novo, funciona de novo, funciona de novo, não vou matar a porra da vaca, né, então, se fosse uma side quest, que desse alguma premiação, qualquer coisa assim, eu iria coletar os 25, porque eu acho que eu já passei, de uns 3, eu acho que eu coletei bastante até, se você for ver, esse, esse não faz nada, tá bom, desintegrador, mesma arma que eu tô usando, atomizer, atomizer, preste atenção também nessa porra, e porra foi essa, mano, tem, uma guerra do caralho por aí, interessante que o, o ET, ele viu que, deu meio ruim pra eles, mataram, mataram o meu drone, eu não entendi, ele volta a trabalhar depois, acho que ele esquece, puta que o pariu, o que que tá acontecendo aqui, tem um, um deathcrawl, acho que é isso que o povo se referia tanto, olha só, amiguinho bonitinho, é caro, é caro, claro que eu tô em perigo, não precisa ser nenhum gênio pra isso, não liga, cada patadado é uma minhoca, patadado eu falei, cada patado é uma minhoca, e isso faz com que, ah, tá, e eu ganhei um perk de alguma coisa, que eu não sei nem pra que que é, mas é porque eu tô usando, ó, essas armas alienígenas, eu aperto esse botão, aparece em Raiders, e aí eles vão lutar com os deathcrawls, puta show de masoquista, o cara fica abduzindo gente, pra morrer pro, pro monstro desse, ver se eu ganho a XP dele, se bem que eu acho que eles já tiraram, a maior parte da vida, não vou ganhar, isso vai me deixar um pouquinho, não ganhei, um pouquinho puto, esse aqui dá pra eu ganhar, é capaz do Raid, ao invés deles focarem, a porra do monstro, que tá ali, não ganhei também, tá ali do lado deles, não, eles me focam aqui em cima, devia até atirar, deixa eles se lascarem, porra, e agora eu não sei, se eu ganho XP dessa, pior que eu nem lembro, onde foi que eu salvei, desse jeito, foi antes daquele eu tretei, então é meio complicado, eu não sei se ganha XP, porque se você for pensar, talvez seja um lugar de farming infinito, você aperta, aparece o inimigo, você elimina o inimigo, e ainda tem uma máquina, para recuperar a vida, bem atrás, então eu vou fazer o seguinte, como eu quero XP, daqueles deathclaws, eu vou salvar o jogo, e vou voltar, vamos ver se eu consigo, ver o que que dá, bom que meu drone, agora ainda está vivo, se bem que se ele continuar, desse jeito, não vai durar muito, você podia sair daí, não é meu filho, e vamos ver se eu consigo, pelo menos ganhar XP, consigo acertar, ae, ae, como é que pode errar, tanto, está chovendo do tiro, chegou um deathclaw, por trás ali, guindando, e chegou um outro bicho, maior ali também, agora eu fiquei um pouco com medo, eu só quero saber, se eu ganho XP, eu ganho XP, 59, como eu voltei, ganhei o perk de novo, eu não sei se vocês entenderam, reparem o lugar, se aperta o botão, aparece o inimigo, ao invés de você ficar procurando, inimigo infinitamente, e aí, você logo atrás, você pode recuperar a vida, e ficar nisso, está certo que eu estou gastando munição, está certo, mas talvez, seria o melhor lugar, lugar para farmar, o cara escondido lá atrás, ah é, eu não consigo acertar, por causa de um pilar, né, é que pode um negócio desse, e esse caranguejo aqui, eu nunca tinha nem visto, desse tamanho, albino, red scorpion, negócio do demônio, também, será que nem XP, eu vou ganhar, eu não gosto de ganhar XP, eles estão se matando antes, tem um ponto vivo ainda, eu duvido, que eu vou acertar, desse jeito, tem que esperar, a boa vontade dele, sair do lado de trás, eu não posso pular, quer dizer, pular eu posso, não posso descer, vamos ver se aparecem, mais inimigos desse, não, só aparece Raider, não entendi, eu acho que, os monstros, aparecem antes, e aí quando você, aperta o botão, você só tem Raider, você não tem nenhum monstro, porque, das duas vezes, foi isso que aconteceu, eles só voltaram, porque eu voltei do load, eu recarreguei o último load, ai que beleza, sem massagem também, caraca, pessoal, negócio seguinte, eu vou ficar perdendo, um tempo aqui, e ganhando uma XP, talvez, quando eu chegar no level 19, eu volto, não vou encerrar o vídeo, por aqui não, porque eu não quero ficar, com o vídeo só, sei lá, mais 10 minutos, só nessa parte aqui, fazendo a mesma coisa, se eu consigo arrumar, algo que presta, quase certeza, que é realmente, melhor lugar para farmar, mas se eu ficar, só naquela putaria, não dou procedência, mais em nada, nem na história, nem porra, como que eu errei, esses dois primeiros aqui, me fala, só para coletar um epóxi, que bosta, e eu vou pesquisar depois, tomara que seja, um local que eu possa, voltar depois, sei lá, se nós destruirmos a aeronave, eu acho que não tem como, voltar depois, mas, por acaso, você pode, depois de ter concluído a DLC, ir e voltar, quando você quiser, deve ser o lugar mais foda, para ganhar XP, porque você sai, recupera a munição, volta, tomara, vamos aguardar, ele me detectou, antes que vocês comentem, pode ter porque atirado trabalhador, ali, o ET trabalhador, primeiro, eles são coniventes com a abdução e sequestro dos seres humanos, e outro, primeiro, e outro, estou me expressando de uma forma incrível hoje, segundo, quando ele te detecta e sai correndo, é como se o ET ali, o fodástico ali, te detectasse também, então você está na merda, então ele é perigoso, não se enganem, não é porque ele está abaixado ali, fazendo de coitado, não, eu saio correndo, aí veio um monte de ET, outro ET, mas, não tem, não tem tempo ruim para o outro, você acaba se lascando por tabela, estou vendo que vai lá, está demorando, eu também estou com uma quantidade de vida legal, será que eu consigo fugir? eu vou ficar arriscando não, vocês entenderam? Como o ET, que não é hostil, te ver, é como se os outros tivessem te visto também, então você foi detectado, e você sendo detectado, você perde seu furtivo crítico, como o meu estilo de jogo, tende a, cadê aquela porra daquela máquina? tende a usar isso, usar e abusar da furtividade, eu saio muito prejudicado, eu não me lembro, esse drone também não posso ativar, porque o outro lá, você já está ligado, vocês já estão ligados, o que aconteceu, né, só que estava, um pouquinho demais, para o meu gosto, né, agora não vai funcionar mais, tá bom, eu não me lembro onde era aquilo lá, era aqui, opa, opa, não entendi, vai me dizer que o ET me seguiu de lado da outra parte, se ele me seguiu vai dar merda, porque se vocês virem aí, prestarem atenção, esses com uma camada de resistência, um escudo, e que usa a mesma arma que eu, é um trabalhador, pensei que era um daqueles, eu não consigo praticamente enfrentar sozinho, o outro lá do final do vídeo, eu estava atirando de longe, o outro eu tinha o drone para usar, para infligir dano, e para servir como, um tanque, ah, ele veio para cá, agora lascou, servir como, alguém para receber, enquanto eu, eu atacava, sozinho, sozinho, não tinha, enfrentado até agora, eu acho, a merda não é nem o dano que ele infringe, não estou nem falando que eu posso ficar usando essa máquina aqui, eu também tenho alguns itens, a merda é a resistência dele, 56 e ali 39, se eu colocar a Lincoln, talvez eu consiga um dano maior, não me lembro porque que eu comecei a usar o rifle do alienígena, acho que era por causa da munição também, era por causa da munição, repare, 15 e 46, nem arranhou, se eu tiver que passar naquela parte, onde o ET está ali, lascou, sem ajuda não vai, não vai ter como não, pô, apareceu lá, crítico, agora tirou uma vida da hora, mal tirou vida, esse escudo dele é muito, muito overpower, a culpa foi desse puto aqui, ele morre não, assim, eu não tinha me ligado nisso, eu só tinha pensado no negócio do karma, os itens que eles dropam é uma bosta, XP é uma bosta também, mas eles entregam a tua posição de forma fudida, calma, 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 sai fora, não deu tempo de explicar, mas o meu plano era só conseguir voltar pra cá, e ver se, pô, ele já está ali, e ver se aqui, eu consigo me esconder ou qualquer coisa assim, ou encontrar um outro drone pra me ajudar, a porta não fecha, fecha a porta do caralho, aí, pense num cu na mão nervoso, vamos salvar, então o plano, o plano é, não, 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 atenção, isso, mudou pra atenção, bem na hora, que sorte, que sorte, cara, meu, essa foi, foi genésio, ficar aqui até a poeira baixar, porque não tenho condições, psíquicas de fretar, nem físicas também, de fretar essa porra DCT nervosa, oculto, ok, valeu, e aí, se ele voltar pra onde ele estava no começo, eu acho que eu consigo avançar na direita, naquela direção ali, que eu acho que é a direção do objetivo, tomara, ah, por que que eu fui me levantar, não, olha só, voltei o vídeo, eu pensei, por que que eu fui me levantar, por isso eu fui detectado, mas esse ruído, é daqueles workers, sabe, quando eles, eles, viram alguma coisa, eles se assustam e saem correndo, então mudou pra atenção, por culpa desse puto de novo, vamos ver isso aqui agora, aí depois eles vão falar, pô, por que que botou o ET inocente, vocês estão vendo inocente, né, são alguns cristais, acho que já passamos os seus 15 minutos, então se você quiser, saber o que acontece nessa novela do Fallout, eu começo a ficar preocupado, se os inimigos estiverem num nível, ou por que eles tem uma resistência muito alta, ou por que eles tem um dano muito alto, ou por que a minha resistência está muito baixa, se eu cheguei num nível, que eu vou precisar sempre ter ajuda pra avançar, eu começo a achar que eu errei na build, talvez, né, porque na minha opinião, você tem que conseguir do começo ao fim, sem ter que usar um compênio, sabe, e agora o ET está de putaria aqui na frente da porta, vai pra lá, dá um miguezinho, e volta, e está meio bugado também, que desaparece de um ponto e aparece no outro, não digo que eu vou recomeçar, mas nem a pau, cara, nem que me pagasse, mas talvez, fez só uma estratégia melhor, é ele mesmo, quero ver como que eu vou fazer pra avançar nessa porra desse corredor, então se você ficou curioso, não esqueça de ver o próximo episódio, é coisa a ficar mais feia do que nunca, abraço, até mais.